Sexta-feira, hein? Sexta! E você está no feriado. Você que está em todo o território nacional, região norte, região nordeste, região sul, região centro-oeste, região sudeste, um abraço especial à equipe do Instituto Eurecla e deseja um excelente feriado e um excelente final de semana, hein? Ufa! Respirando um feriadão e respirando também este feriado que antevê ao Natal. Ah, o Natal à vista daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho teremos o Natalzinho chegando um mês e dez dias. Pois bem, o programa de ontem tratou de Exaú Jacó, uma obra literária que discutiu a questão da República. Hoje me permita trazer a você outra obra que vale a sua leitura, outro clássico, mas clássico mesmo. Estamos tratando do que mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver se vão lembrar a obra do Sr. Afonso Henriques de Lima Barreto. Lima Barreto escreveu o quê? Triste fim de Policarpo Quaresma. A história dilemática do Major Quaresma, figura que representou o antagonismo à República. Por quê? Porque, na verdade, ele era um defensor dos ideais nacionalistas. A obra eufonista exagera ao dizer que o Brasil é maravilhoso, não há defeito nenhum, que as coisas são perfeitas. E traz esse Quixote, esse Dom Quixote Tupiniquim, que é a figura do Major Quaresma. E é esplêndida a obra, não só pela linguagem de Lima Barreto. Um dos professores eméritos que temos sempre dirá que Lima Barreto é um dos linguistas mais simples e, ao mesmo tempo, mais céticos e cínicos, e por isso ele é bom. Mas isso são opiniões dispares. De toda forma, Major Quaresma, o triste fim de Policarpo Quaresma, é uma obra para ser lida e para refletir sobre o início completamente desfocado da República Florianista. É de bom tom pensarmos nisso e na origem da República, que nós vamos chamar como República Velha. Amanhã você tem a versão estendida neste feriadão. Não perca, você está com a TV Evangelizar, com a equipe do Instituto Eureka. Até lá. Transcrição e Legendas por Quaresma